O exército israelense reiterou nesta quinta-feira que desmantelou a Brigada do Hamas em Rafah, a última ainda ativa no devastado enclave palestino, três semanas depois que o ministro da Defesa Yuav Galante anunciou que todos os seus quatro batalhões haviam sido eliminados. Há apenas dois dias, as forças israelenses anunciaram a morte do comandante do último batalhão do Hamas em Rafah em um ataque de drone há várias semanas. Quando Israel iniciou sua muito criticada ofensiva terrestre em Rafah, a parte mais ao sul da faixa de Gaza que faz fronteira com o Egito no início de maio, disse que tinha que entrar porque era lá que os quatro batalhões do Hamas que compunham sua última Brigada Ativa estavam escondidos. Desde então, o país lançou incursões mais curtas em diferentes partes da faixa, mas nunca deixou Rafah ou o chamado Corredor Filadélfia que separa Gaza do Egito e onde as forças afirmam ter encontrado centenas de túneis usados para contrabandear armas para o enclave. Em sua declaração nesta quinta-feira, o exército diz que destruiu 80% dos túneis próximos e sob o corredor e que o trabalho continua.